Uma coisa que é bem floripa é a solidariedade, não é? E tem um grupo de voluntárias, elas são demais, tá? Que decidiu aproveitar o tempo e o talento que tem com o artesanato pra produzir bonequinhas. São bonequinhas de pano pras crianças. Isso pra ajudar ninguém mais, ninguém menos, que o bom velhinho, Papai Noel. Ó, a Tati Corrêa foi conferir, vamos ver? Dona Graça é apaixonada por patchwork. Em bom português, trabalho com retalhos. Ela aprendeu a técnica há muitos anos em ateliês de costura da capital. Em 2015, começou a se envolver com um projeto voluntário de fabricação de naninhas, este amiguinho de pano. A ideia veio de São Paulo, através de uma amiga. Ela parou e nós continuamos. E aí, ano passado, é que a gente começou aqui em casa, na verdade. No início, elas faziam o que era possível. Às vezes mais, às vezes menos. Até que, de repente, o que era pequeno ficou grande, com um empurrãozinho da filha dela, a Raquel. Eu entrei nessa história fazendo um link entre o Papai Noel e a minha mãe. Ela já trabalhava com patchwork e tinha um trabalho voluntário, onde fazia naninhas. E o Papai Noel tava precisando arrecadar presentes. O Papai Noel é esse cara aí. Há 19 anos, ele distribui no Natal presentes para crianças no Hospital Infantil, comunidades, bairros e ruas da capital. Eu e a minha amiga Raquel, a gente trabalhava no aeroporto. E um dia, em uma conversa com ela, eu falava sobre a dificuldade de arrumar brinquedos naquele ano pra entregar para as crianças pelas ruas onde a gente passava e também no Hospital Infantil no dia do Natal. Foi onde apareceu as naninhas. Minha mãe se comprometeu, a partir daquele ano, a dar sempre X naninhas de Natal pra ele. Com a promessa feita, a única coisa que ela não podia é desistir do compromisso firmado com o bom velhinho. E foi com a graça das naninhas que a dona Graça conseguiu fidelizar esse grupo de cinco costureiras. Elas se reúnem toda semana. E por trás dessa roda aqui não tem só trabalho, não. Tem muita conversa, parceria e... Chá! A energia desse grupo é fantástica, né? Eu, com duas semanas, acho que eu faltei, mas eu sinto falta, assim, de não vir. A gente ri, a gente troca ideia. É muito bom. A gente passa a tarde toda conversando. Eu trago o chá, então primeiro a gente tem o nosso momento de chá. Aí a gente fica conversando. E o tempo passa, quando a gente vê, naquele dia já produziram, sei lá, umas 25, 50. E nós nem percebemos, porque a gente está o tempo todo ali brincando, rindo. Assim, no ritmo da amizade, do voluntariado, elas chegam a produzir 300 naninhas todo Natal para doação. A meta deste ano já foi batida. Eu vim, assim, a princípio só para dar uma mãozinha, né? Para a minha vizinha, que é a graça, minha vizinha. E só que é uma coisa, assim, cativante. Passar essa energia boa que nós temos aqui, através das naninhas para essas crianças, é muito gratificante. Com a parte da costura praticamente concluída, agora elas se dedicam no preenchimento com as fibras de silicone. E um outro segredinho, que a torna ainda mais especial. Eu acho que a gente coloca amor também junto, hein? Eu acho. Um amor que se multiplica todos os anos, entre quem faz, quem recebe e quem ajuda. Em cada uma dessas naninhas, tem tecido, linha e fibra de um monte de doadores. E para mim é muito gratificante ver um sorriso depois de uma criança, quando ganhar uma naninha dessa. Acho que já enche o coração da gente, né? E é muito bom. Se a senhora visse a felicidade que eles têm uma criança só e receber uma naninha, já é gratificante. Então a gente pensa nas crianças que ficam felizes recebendo isso, né? E é uma coisa simples. Ela não é que dá trabalho, ela tem passo a passo para fazer, né? Mas é gostoso, é prazeroso de fazer. E a gente faz com muito amor e muito boa vontade.